A cena mesmo é o hip hop, bota fé, não só o rap, porque eu e o Lelê é irmão, né? E a gente é filho de pais deficientes, tipo, meu pai e minha mãe são deficientes auditivos. Pelo break eu conheci o Viado de Santa Tereza, aí do Viado de Santa Tereza eu vi uma batalha de missão. A cena já tá chata, né? Cadê minha macaca? Rato também vem na arca, não aceito ser freio de barco. A cena já tá chata, né? Cadê minha macaca? Rato também vem na arca, não aceito ser freio de barco. A cena mesmo é o hip hop, bota fé, não só o rap, porque eu e o Lelê é irmão. E a gente é filho de pais deficientes, tipo, meu pai e minha mãe são deficientes auditivos. Então a gente teve uma criação diferenciada, tipo, eu só fui reparar isso depois de um pouco mais velho. E a minha disciplina, ela era meio conturbada. O Lelê assistiu quando eu era mais novo, então, tipo assim, era chá. Bichão era doido. O barco era doido. Eu não tinha disciplina, digamos, tá ligado? Aí eu conheci o break. Pelo break eu conheci o viado de Santa Tereza, aí do viado de Santa Tereza eu vi a batalha de missísio. Chegou o melhor cachorro do mundo. Eu me envolvei a batalha de missísio, aí eu me envolvi mesmo. Tipo, nas batalhas eu batalhei mais de tempo. Foi duro de chegar o Lelê. Aí o Lelê, aí tipo assim, até então, eu tava destacando bem nas batalhas, até o Lelê entrar nas batalhas também. Esse é o mascote, não. É, é o xixi, esse é o mascote. Xixi? É, ele corta fogo. Voa quando ninguém tá vendo, ele volta. Um dia pra trás, tava rolando umas blitz aqui na Rússia, o policial tava fazendo blitz todo dia, teve uma vez que tava aí o tiozio passando, o policial falou, olha, que é dali que é o cimento do rap, né? Até o supermãe já tá... É isso porque antes eles estavam achando que aqui era biqueira por causa do movimento da ração. Ah, sim. Eles já chegaram em vários dias que se mudaram. Que não é isso, cara. A sorte é que nós acham xixi. Que nem o outro. Vivo no beco a mil, é o terror da civil, é o fogo no bombril, frio. Quem não sentiu da barriga que sobe pra druncar? Que quem não acerta e zunca, errou é jogo de se mercar. Já tô na bituca trocando com as gruta, a conduta não fala. Então passaremos, vivo batalha, não perderemos, catando migala. Era nós mesmo, até mim mesmo eu tô surpreendendo. Barriga doendo no eterno apetite, saciando minha gulha no beat. Faço outro hit mesmo sem confite.